Olá, o presidente Michel Temer participou em São Paulo de um jantar oferecido pelo governador do Estado ao rei e a rainha da Suécia que estão em viagem oficial ao Brasil. Intensificar as relações comerciais entre os dois países é um dos objetivos da visita. Veja como foi. E dizer, a senhora Helen Grace, que também nos honra com a sua presença, honra o Palácio dos Bandeirantes, e dizer que interessante esta visita que suas majestades fazem ao nosso país tem uma tripla significação. Em primeiro lugar, uma dimensão política, porque na verdade cuida-se de uma aproximação muito grande, maior ainda, entre o Brasil e a Suécia. Dear guests, whose honorable and most distinguished names and titles have been duly mentioned by those who have spoken before me, particularly His Majesty the King of Sweden, the Queen of Sweden, Governor of São Paulo, and the First Lady, Ms. Alckman, former President Fernando Henrique Cardoso, the Mayor of São Paulo, Mr. Doria, Cabinet Ministers of the current Brazilian Administration, Mr. Nicolas, State Secretary for Sweden, State Secretaries with the State of São Paulo, President of the Brazilian Industry Confederation, Mr. Robinson Andrade, Madam Ellen Grace, who adds so much prestige to this event, thank you very much for joining us. This visit, I may say, is particularly relevant, as carried out by Their Majesties, the King and Queen of Sweden, and it is relevant in that it covers three-fold points of interest. Number one, the political dimension, inasmuch as it provides for closer ties being fostered between our two nations. Uma dimensão, de igual maneira, comercial e empresarial, revelada pelos trabalhos que hoje se deram neste Palácio, entre os empresários brasileiros e os empresários suecos. The second dimension I'd like to highlight is precisely the trade and business dimension, as has been clearly shown in the business forum held by members of the Brazilian and Swedish business community in this Palácio earlier today. E uma dimensão social, na medida em que amanhã se instala no Brasil, o Fórum Internacional em Defesa da Criança, já programas exitosos na Suécia e em outros países. Eu quero até comunicar às Suas Majestades e a todos que a Marcela, minha mulher, da semana passada para cá, insistiu enormemente para que eu desarquivasse um projeto, ou buscasse desarquivar um projeto que já estava no Senado Federal, que trata precisamente, que estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha da violência. Estou falando de improviso aqui, por isso que ele está tendo mais dificuldades. Por isso que ele está tendo mais dificuldade. E conseguiu, porque ainda ontem, o projeto, ou melhor dizendo, antes de ontem, esse projeto no Senado Federal recebeu o que se chama de regime de urgência e foi votado no mesmo dia. E eu quero dizer que, em homenagem às Suas Majestades, eu sancionarei publicamente aqui em São Paulo, durante o Fórum, esse projeto. O fato é que a First Lady tem sucesso em seus esforços, e, assim como o dia antes de ontem, essa billa, que foi passada por Congresso, foi dado o tratamento de rápido rápido e foi passada no mesmo dia. Quero registrar também publicamente um fato relevante. é que, quando Marcelo e eu estivemos em Estocolmo, Sua Majestade a Rainha Sílvia e o Rei Carlos XVI Gustavo foram de uma delicadeza extraordinária conosco, nos recepcionaram com uma delicadeza habitual e nos prestigiaram enormemente naquela estada. É com muito prazer, portanto, que, mais uma vez, eu saúdo e agradeço a presença de Vossas Majestades no nosso país. Cumprimento, mais uma vez, o governador Geraldo Alckmin e a Lu Alckmin pela gentileza também de nos receberem, assim como cumprimento o Robson Andrade pela oportunidade deste encontro, que coincide com um momento muito oportuno no nosso país, um momento em que nós buscamos o crescimento e o desenvolvimento que já começou, ou que já começaram. So, once again, may I say that it gives me great pleasure to extend my greetings to your Majesties, the King and Queen of Sweden, as part of their visit to Brazil, and may I also thank Governor Geraldo Alckmin and First Lady of São Paulo, Ms. Lu Alckmin. Equally, may I greet Mr. Robson Andrade with CNI, Industry Confederation, and may I stress the point that we are currently going through a very timely and conducive chapter in Brazilian history, one marked by pro-growth and pro-development efforts. Vamos continuar a compartilhar os valores e objetivos do Brasil e da Suécia, que são absolutamente os mesmos. Muito obrigado. Vamos continuar a compartilhar os nossos esforços para mais compartilhar os valores do Brasil e da Suécia, os objetivos que são muito o mesmo set de valores. Muito obrigado novamente. Legenda Adriana Zanotto